Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho, sem preocupação nenhuma com a estética, com nada disso, só para mostrar um pouco do meu dia a dia. Esse daqui é um aparelho que eu tenho há bastante tempo, um preparador de potência do Malcolm Ray, e eu estou dando uma revisada nesse instrumento. Na verdade, eu estou fazendo uma restauração dele. Ele estava a parte que estava quebrada, algumas ligações, eu acabei refazendo algumas dessas ligações. Um dos poços tinha soltado, que era por isso com duro-epox, eu acabei fixando ele com resina novamente. Um dos resistores eu não consegui encontrar, em função da época da pandemia, então eu acabei utilizando um trimpote que eu regulei na medida precisa dele. Esse tipo de instrumento ele trabalha, inclusive, com resistores de alta precisão, para ficar bem certinho. Esse instrumento aqui eu gosto dele, é bacana, ele tem um objetivo muito específico, que é só preparar potência no meu quarto. E agora eu estou dando uma olhada aqui nos poços, porque os poços tem que estar bem limpinhos, né? Então, a gente vai começar o polimento aqui dos poços. Conforme eu aprendi, restaurar alguma coisa, muitas vezes também, exige uma certa adaptação, né? Então, a melhor ferramenta que eu acabei encontrando com o ajuste final foi isso daqui, que eu estou adaptando aqui, para fazer, então não façam em sua casa. Gambiarra? Não. Como eu aprendi com o professor meu, ajuste técnico. Começo daqui assim, então só... Só para dar um último polimento aqui. Ahá! Estamos chegando lá, né? Não diria se não é gambiarra, tá? É ajuste técnico. Prontinho. Já está pronto para uso, para me fazer mais feliz, por um bom tempo agora. Mais um aparelhinho aqui, voltando ativo no laboratório. Até mais!